Esse instrumento aqui é um dos instrumentos mais bonitos aí, pra tá tocando na igreja, tocar em roda de família, tocar ali naquele churrasquinho, tocar aquele louvor bonito. E aqui nessa aula, eu sei que você tá pulando de galho em galho aí, caçando alguma coisa pra aprender no violão. Eu vou te ensinar seu primeiro louvor de uma forma simples, prática e rápida, com dois acordes. Eu vou te ensinar tanto aqui na mão esquerda pra você destravar ela, e também a primeira batida sua pra você tocar esse lindo louvor que eu vou te ensinar hoje aqui nessa aula. Bora lá, eu me chamo Michael Figueiredo, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu tava aqui pensando, por que não ensinar o primeiro louvor pra quem tá começando aqui do zero no violão. Eu sei que tá no finalzinho aqui de 2024, e eu sei que você teve o desejo de tirar o seu violão da capa, que tá pegando poeira, ou em cima de algum lugar pegando poeira, e tá com esse desejo imenso de tocar seu primeiro louvor. Então eu vou te passar aqui a mão esquerda, como você vai destravar ela, e a mão direita, como você vai fazer seu primeiro ritmo pra você tocar seu primeiro louvor de uma forma fácil. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, já deixa seu like e bora lá comigo. Primeira coisa que eu preciso te passar é sobre o violão. Você tem que entender o instrumento seu pra, de fato, você dominar ele futuramente, correto? Então aqui a gente tem o braço do violão, e esses vão aqui, chama casa. Então eu tenho aqui a casa 1, a casa 2, a casa 3, 4, 5, 6, 7, e assim sucessivamente. Tá vendo esses ferrinhos? Chama traste. Então, entre essa peça e esse ferrinho, chama a primeira casa, tá? As cordas é contada de baixo pra cima, corda 1, 2, 3, 4, 5, e 6, tá bom? Aqui no meu violão tem esses pontinhos aqui, ó, que identifica onde tá as casas, tá? Então no meu primeiro pontinho é a terceira casa, então casa 1, 2, 3, beleza? Então vamos lá, temos o dedo 1, o dedo 2, o dedo 3 e o dedo 4. Primeira coisa que você vai fazer aqui, a gente vai destravar aqui a mão da harmonia, a mão dos acordes. Então a gente vai fazer o primeiro acorde aqui, pra gente sentir o som do violão bem legal, né? Então eu vou colocar o dedo 1, espero que você tenha afinado o violão, tá? A primeira coisa que você faz, tá? Depois você vem pra essa aula. Então, dedo 1, eu vou colocar aqui na terceira corda da primeira casa. Então, casa 1, então eu vou pôr na casa 1, dá qual corda, Michael? Corda 1, 2, 3, dedo 1 aqui. Então eu vou fazer uma espécie de uma garrinha aqui, ó, e colocar aqui. Posicionamento do violão, deixo 4 dedos aqui. Pra baixo, coloquei o dedo 1 aqui, beleza. O dedo 2, que é esse dedo aqui, vai aqui na quinta corda. E o dedo 3 vai também na quarta corda aqui, ó, da mesma casa, da segunda casa. Aqui, eu já soei um som bonito, que é o acorde de Mi maior. É só dois acordes, o primeiro louvor que você vai tocar aqui. Você vai ver que no final da aula vai sair, vai fazer sentido pra você. Então, de novo, dedo 1 aqui na terceira corda, dedo 2 na quinta corda da segunda casa, dedo 3 na quarta corda da segunda casa. Então, eu vou pegar meu dedo do indicador e fazer assim. Normalmente vai acontecer o quê? Que o seu som saia meio mutado, meio sem som, meio sem vida, né? Então, uma coisa que a gente deve fazer aqui na mão esquerda pra você não errar, um dos erros que os iniciantes acabam acontecendo, é que eles ficam fazendo assim, um acorde assim, ó. Aí, quando você fazer o som, os dedos ficam barrando as cordas de baixo, soar o som. Então, eu vou fazer uma espécie de copinho assim, ó. Deixando um vão aqui, ó. Em vez de fazer assim, eu vou fazer um copinho assim. Assim, soa o som mais bonito, ó. Ok? Então, agora você vai fazer a seguinte forma. Eu vou fazer exercício pra melhorar esse tempo de colocar o dedo aqui e fazer o som. Então, você vai fazer dez sessões fazendo assim, ó. Colocando o dedo e fazendo o som. Então, um, dois, três. Errou! Coloca de novo. Vai. Aqui do lado tá aparecendo um diagrama de acorde. O que é diagrama de acorde? Basicamente, é um desenho do acorde pra você ver onde os dedos tá indo ali no violão, tá? E aqui você tá vendo na prática como faz. E já, já você vai tocar esse primeiro louvor seu, tá? Depois que você fizer essas dez sessões, tá habituado com esse primeiro acorde aqui? Que é um dos louvores que eu acabo passando na primeira aula com meus alunos presencial. Esses dois acordes aqui. O próximo acorde é esse acorde aqui, ó. De Lá com Nona. Eu posso fazer tanto com o dedo 1 e 2. Ou eu posso fazer com o dedo 2 e 3. Vou recomendar você fazer com o dedo 2 e 3. Como é que faz ele? Vou pegar o dedo 2, colocar aqui na quarta corda da segunda casa. O dedo 3, vou colocar aqui na terceira corda da segunda casa. Então, todo mundo aqui na segunda casa, tá vendo? Do 2 e 3. Por que esse acorde aqui? Porque quando eu for fazer o outro acorde, que a gente vai fazer em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Quando eu for fazer esse outro acorde aqui, eu vou subir os dois dedos e colocar o dedo 1 aqui, ó. Então, aqui eu já fiz dois acordes aqui, de forma simples, pra tocar o primeiro louvor. E agora a gente vai passar pra batida. Agora, já, já. Aguenta aí, aguenta aí que tá quase indo. Então, aqui eu tenho o Mi maior. E embaixo, quando eu colocar o dedo 2 e 3, ó. Vou descer o dedo 2. D2 não, dedo 3. Vou descer o dedo 2 e tirar o dedo 1. Aqui eu tenho um Lá com Nona, tá? Não preocupe com 9. Essas coisas a gente vai aprender mais pra frente, tá? Talvez você ache o violão difícil, mas não é. É só falta de método, de alguém que sabe entender o seu processo ali no violão, tá? Ainda mais pra quem quer tocar violão pra tocar na igreja, louvores, né? São louvores completamente diferentes de músicas circulares ali, tá? Então, coloquei o dedo aqui pra cima, coloquei o dedo. Eu tenho um Mi maior. Desci os dois dedos e abaixei. Eu tenho um Lá maior. Você vai fazer 10 sessões também. Então, vai subir os dois dedos e colocar o dedo 1. Desci os dois dedos. Subi os dois dedos e abaixo o dedo 1. Desci os dois dedos. Basicamente, vai fazer 10 sessões. Fez as 10 sessões, já tá habituado de trocar o acorde. Uma das coisas que os iniciantes têm dificuldade é de trocar o acorde. Ah, meu dedo é grande. Ah, meu dedo não acompanha meu raciocínio. Isso é falta de exercícios práticos. Um dos exercícios que eu ensino, ó. Um dos exercícios que eu ensino dentro do meu curso, que é só de você tirar e colocar, tirar e colocar, já é o bastante pra você desenvolver nessa aula. Inclusive, dentro do meu projeto, do meu curso que eu tenho de violão, eu passo mais exercícios. Pra você ver, tem 8 exercícios de troca de acordes que eu passo dentro do meu curso de violão. Como é que funciona esse curso? E eu vou deixar o link aqui que eu vou fazer uma Black November do meu treinamento. Um treinamento bem especial pra quem é cristão, pra quem quer tocar negreja, pra quem quer meu acompanhamento de perto. Aqui, não somente essas aulas, mas meu WhatsApp pessoal ali, pra você tirar as dúvidas, fazer as aulas bonitinhas ali, tá? Vou deixar o link aqui com todo o conteúdo, mais de 150 aulas já gravadas, passo a passo. Eu vou fazer esse mês de novembro, fazer uma Black Friday desse curso, pagando menos de 20 reais por mês. Já pensou? Aulas presenciais, 150 reais mensal, 100 reais, 120 reais. Lá dentro, você paga menos de 20 contos. Menos de um, um x salada. Já pensou? Clica aí, conhece. Vou deixar o grupo da Black November do desconto que eu vou fazer lá esse mês, tá bom? Depois você conhece lá. Então, bora lá. Então, agora a gente vai passar agora pra batida. A mão direita. Então, a gente vai fazer o quê? Uma batida tradicional, uma batida que você consegue tocar bastante louvuras. Não só esse e outros louvuras que tem aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, tá? Então, vamos pegar a mão direita aqui. Vou fazer da seguinte forma. A gente pode pegar esse indicador aqui, ó. E fazer assim, ó. Vou fazer o acorde de Mi. Ó. E o polegar, eu vou subir. Cima, cima, cima. Beleza. Como é que vai ficar o ritmo? Vai ficar duas levadas pra baixo. Duas levadas pra cima. E duas levadas pra baixo. Só isso. Então, é baixo, baixo. Cima, cima. Baixo, baixo. Treina só isso. Só treina levada. A gente vai pegar o tempo da levada agora. Então, baixo, baixo. Cima, cima. Baixo, baixo. Fez isso? Tá pegando a manha de passar os dedos? Não bater os dedos nas cordas, né? Tem carinho com o violão? Você vai só arranhar assim, ó. Beleza. Agora a gente vai pegar o tempo da levada. Vai ficar da seguinte forma. As duas primeiras levadas, é mais lento, ó. Baixo, baixo. Então, fica nesse aqui, ó. Baixo, baixo. Depois, as duas pra cima é um pouquinho mais rápido. Então, fica aqui, ó. Baixo, baixo. Cima, cima. Então, baixo. Baixo, cima, cima. Perfeito. Então, vamos lá. Nós dois juntos, ó. Baixo, baixo. Cima, cima. Então, baixo. Baixo, cima, cima. As últimas levadas, duas levadas, é baixo, baixo. Finalizando mais rápido e um pouco, ó. Então, é baixo, baixo. Mais lento. Cima, cima. Baixo, baixo. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo. Ficando assim na prática. Baixo, baixo. Cima, cima, baixo, baixo. Mais uma vez, bem devagarzinho. Baixo, baixo. Cima, cima, baixo, baixo. Legal, né? Se você não tá conseguindo ainda, pausa a aula, volta, repete novamente esse processo. Lembra que esse ritmo toca bastante louvores, tá? Por isso que eu tô te ensinando ele pra seu primeiro louvor. Porque não vai ser só esse que você vai querer tocar. Vai querer tocar vários, né? Esse é o primeiro louvor que você vai enfrentar agora. Mas depois você vai tocar vários. Então, ó. Baixo, baixo. Inclusive, é um dos primeiros ritmos que eu ensino com meus alunos. Porque depois que você domina esse ritmo aqui, depois que você domina os outros acordes, você toca dezenas e dezenas de louvores, tá? Fica a dica. Então, fica isso aí, ó. Baixo, baixo. Cima, cima, baixo, baixo. Baixo, baixo. Cima, cima, baixo, baixo. Ou um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora a sacada aqui é o seguinte. Esse louvor que eu vou te ensinar aqui, que é um dos meus louvores que eu acabo ensinando para os meus alunos também presencial, é o louvor santo e espírito. Então, é um louvor muito bonito. E ele vai ficar duas levadas no mi e duas levadas no lá. Ficando assim, ó. Uma levada, vamos para a segunda. Segunda levada, agora eu troco o acorde. Ó, então ficou bonito. Uma levada, vou para a segunda. E começa o louvor. Santas e espíritas, bem-vinda aqui, vem me dar em cheiro e estímulo. Tá vendo que é duas batidas em cada acorde? Senhor. O mi maior, os acordes têm representação de letras. O que é representação de letras? Quando você vai tocar um louvor e tem a cifra aparecendo embaixo, o acorde de mi é representado pela letra E. O acorde de lá é representado pela letra A. Isso chama cifra. Dentro do meu treinamento, dentro do meu curso, eu ensino isso passo a passo, cada um ali, para você ter uma visão melhor. Estou te passando aqui um pouco mais rápido, porque aqui no YouTube a gente tem pouco tempo para uma aula só. Mas dentro do curso, dentro das aulas, tem mais tempo lá dentro. Então, mi e lá. Então, quando você tiver aqui, entra com a batida. No bem-vindo, a batida é repete e não tem nenhuma letra no bem-vindo novamente. Então, o que significa que eu tenho que repetir o acorde? Então, esse louvor aqui, especificadamente, falando assim, ele toca dois no mi e dois no lá. Então, baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo. Achei para o seu primeiro acorde, o seu primeiro louvor está muito legal. Porque você vai trocar o acorde só, abaixar os dois dedos aqui e acabou. Você toca o louvor todo. Você quer ver? Eu vou tocar esse louvor agora junto com a minha esposa cantando. Você vai ver que vai ficar fenomenal você fazendo só esses dois movimentinhos aqui, esses dois acordes. Se você está gostando, já se inscreve, deixa seu like, comenta aqui, deixa eu saber se você está aprendendo aqui. E entra para o grupo VIP lá da nossa Black November para você participar de uma condição especial do meu projeto, do meu treinamento. E entra para o grupo VIP lá da nossa Black November para você participar de uma condição especial do meu projeto. E entra para o grupo VIP lá da nossa Black November para você participar de uma condição especial do meu projeto. E entra para o grupo VIP lá da nossa Black November para você participar de uma condição especial do meu projeto. E entra para o grupo VIP lá da nossa Black November para você participar de uma condição especial do meu projeto. E entra para o grupo VIP lá da nossa Black November para você participar de uma condição especial do meu projeto.